boa tarde galera eu voltei e agora galera o nome do canal agora é loucos por gangsta esse vídeo estou fazendo pra avisar pra vocês que da agora por diante vou colocar dois vídeos por semana e não esqueça que o nome do grupo agora é loucos por gangsta então galera também tem um grupo no facebook do canal e tem o grupo do whatsapp se vocês quiser entrar em ambos o link vai estar abaixo da descrição galera e também você que visualizar todos os vídeos da gangsta vegas eu peço por favor que se inscreva no canal e de o like e também galera vocês também pode colocar os seus amigos os seus inscritos quer dizer no youtube pra ficar visível porque quando eu completar 200 inscritos eu vou fazer uma lista aqui vou postar tudo em divulgar o nome de todos os meus inscritos vou fazer um vídeo colocar o nome de todos os meus inscritos aqui no vídeo então vocês aí coloca aí pra mostrar os inscritos senão não vai aparecer aqui então muito obrigado a todos que se inscrever no meu canal e quem está inscrito e quem vai se inscrever aí o link do grupo do whatsapp está logo abaixo do vídeo e do grupo do facebook também vocês querem entrar podem entrar então só isso boa tarde a todos e e bem vindo ao canal loucos por gangsta